Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos falar sobre Deploy, né? Colocando uma aplicação em produção. E a aplicação que a gente vai colocar é em C Sharp. Vocês já viram comigo como que programa em C Sharp, como que mexe com orientação a objetos, como que cria uma aplicação Windows, aplicação Web, Web Forms e assim vai, né? MVC e tudo mais. Hoje vocês vão aprender a colocar uma aplicação em produção, seja ela uma aplicação Web, né? Que seja Web Forms ou que seja MVC. Tanto faz, você vai aprender a colocar ela em produção hoje, tá bom? Só que pra gente conseguir fazer várias outras coisas nessas aulas, eu também tenho um plano muito legal que vão ser em três aulas. Essa é a primeira de uma série de três. Vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui. Então fica ligadinho aí, vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Então nesse plano de aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um upload, né? De arquivos grandes. Ou seja, um CSV, um arquivo grande de importação, e que você simplesmente não vai poder fazer uma aplicação Web e mandar esse arquivo pra fazer o upload pra lá e depois ele importar sozinho pra você. Você não vai conseguir fazer isso com um arquivo grande em CSV. Arquivo de 10 mil linhas, 20 mil linhas, 100 mil linhas. Você não vai conseguir fazer isso, por quê? Primeiro, o processo de upload já vai demorar bastante. Depois, o processo de processamento de linha a linha desse CSV vai demorar muito, fazendo com que esse seu servidor Web dê um timeout. Ou seja, ele saia do ar. Então pra isso, a gente vai construir uma solução que resolve esse problema. E essa solução, via arquitetura, é feita de três passos. Um servidor que vai ter uma aplicação, ou seja, uma aplicação, né? Tanto faz se seja um servidor ou não, mas uma aplicação. Obviamente, o banco de dados, que vai pegar as informações que vai ser importada. E um job, ou seja, pode ser uma aplicação Windows, um serviço, uma aplicação console, que rode na máquina de tempos em tempos. Então vamos ter três soluções pra resolver isso. Hoje vocês vão ver essa daqui, ó. Criar uma aplicação Web, colocada em produção. Nas próximas aulas, fazer o upload do arquivo CSV. Depois, a gente vai começar a colocar essa ligação entre o banco de dados. Depois, a gente vai criar essa aplicação Windows pra fazer esse processo de importar os dados e tudo mais, tá bom? Qual o serviço que a gente vai utilizar pra colocar os dados na internet, colocar o servidor na internet? A gente vai utilizar a AWS. Por que a AWS? Porque ela é um processo meio que arcaico. Você vai fazer passo a passo, né? Eu não tô utilizando um serviço do AWS que já me dê a infraestrutura pronta, mas eu vou construir algo que ele vai me dar máquina a máquina e eu vou instalar e configurar tudo o que eu preciso na máquina pra que vocês possam ver como que é feito isso passo a passo, sem você simplesmente pegar um servidor e pronto, como é no Hiroko que eu já mostrei pra vocês em outros tipos de aplicação. Dessa vez você vai ver fazendo passo a passo, o que é o servidor, o web e tudo mais. Tanto que o servidor que a gente vai usar aqui é o IIS, ou seja, Internet Information Services, ou seja, o servidor da Microsoft. Também vamos fazer o seguinte, criar uma máquina pra banco de dados na AWS, criar uma máquina web, né? Que vai ser uma máquina que a gente vai utilizar para os nossos serviços web e vamos criar a máquina do Job, que é essa outra máquina aqui, tá bom? Serviços que a gente vai utilizar na AWS, um serviço chamado EC2, né? EC2, que é de onde estão as máquinas, um outro chamado RDS e um outro chamado Bucket, tá? Vamos usar esses três serviços aqui, tá? RDS pra criar a nossa máquina de servidor web e servidor de Job, o, desculpa, o EC2, né? O RDS pra criar a base de dados e o Bucket pra fazer essa transação entre arquivos. Então vamos ter uma infraestrutura de três arquivos aqui. Porém a gente vai começar mais simples, tá? E da forma mais simples é, eu vou criar um servidor web e um servidor DB, a gente vai colocar todas as aplicações aqui pra ela rodar e depois a gente faz uma alteração pra jogar os arquivos no Bucket S3 e aí esse servidor de Job baixa no Bucket S3 e faz o processamento. Então vamos fazer algumas alterações pra que a gente possa fazer esse negócio acontecer. Ou seja, um servidor de arquivos, um servidor de banco de dados, um servidor de aplicação, na verdade dois servidores de aplicação, um que faz o Job rodar e o outro que roda o servidor web. Então tem essa infraestrutura que a gente vai fazer aqui. Mas pra gente começar, né? Tudo tem um começo. Vamos começar então por uma aplicação web que eu já criei, você já sabe como criar uma aplicação web MVC, tá? Então vou pegar essa aplicação, vou criar a conta na AWS, vou construir o servidor aqui web e vou pegar esse sistema e colocar no servidor web. Esse é o intuito, né? Esse é o primeiro ponto da nossa aula de hoje e aí vocês vão ver com isso daí tudo agora na prática. Pra isso a gente tem que fazer tudo isso lá no computador. Então eu vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal! Então de volta no computador, agora a gente vai pra mais uma aula, né? Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar e marcar a aula particular pra eu tirar as dúvidas de você sobre essas aulas que você já tá estudando. E se precisar de consultoria, você também pode me chamar, basta clicar no botão do WhatsApp e me mandar uma mensagem pra que a gente possa negociar o dia e hora da sua aula. Tá bom? Pessoal, vamos lá! Agora o objetivo aqui é... Eu tenho uma aplicação simples aqui que eu fiz em C Sharp, né? Uma aplicação... Não tem nada aqui, é só... A gente tem um sobre, tem o contato, uma aplicação padrão aí que a gente gera quando a gente gera uma aplicação C Sharp, né? Tá aqui ela rodando bonitinho. Tá aí, ó. Eu vou dar um stop. E aí o que eu tenho aqui, então? Eu tenho a minha aplicação C Sharp. Eu tenho uma aplicação Windows que eu coloquei aqui, Background Mode, pra que a gente possa fazer esse negócio processar via Background, né? E aí, aqui a gente vai fazer o upload de arquivo. Então, basicamente isso. Pra que eu possa, então, pegar esse sistema que eu já tenho e jogar ele pra produção, a primeira coisa que eu preciso fazer é gerar os arquivos que eu vou jogar pra produção. Então, o que eu tenho que fazer no meu projeto? Clicar com direito e vir aqui em Publicar. Nesse Publicar, ele vai te dar aqui um gerenciamento de onde que você vai jogar esses dados. Você tem formas de publicar o seu sistema como arquivos e também formas de você publicar o seu sistema fora, ou seja, sistemas na Azure e algo integrado já com tudo da Microsoft. Nesse caso, eu vou fazer manual. Então, eu vou colocar na AWS, eu nem vou colocar na Azure nesse momento. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais pra frente como que vocês fazem na Azure também. Mas, nesse momento, eu vou fazer totalmente manual pra que vocês possam ver como é que funciona o processo manual. Tá bom? Então, a primeira coisa é, você tem que selecionar qual é o diretório que você quer jogar os seus arquivos de configuração, ou seja, os arquivos do seu sistema, os arquivos para o deploy. Então, você tem a opção aqui de você selecionar uma pasta e você pegar qual é a pasta que você vai colocar. No meu caso, eu coloquei nessa pasta aqui que está teste, deploy, deploy. Então, eu posso até copiar esse endereço aqui, mas esse é o endereço da onde eu vou fazer ali o meu deploy dos meus dados. Você vai fazer a mesma coisa que eu aqui, tá bom? Você pode renomear, você pode mexer nas configurações, mudar o diretório, enfim. Você pode mudar tudo aqui. Aqui é onde você vai mudar e colocar num arquivo diferente, num lugar diferente. No meu caso aqui, eu estou colocando nesse arquivo deploy, tá bom? Beleza. Depois que você fez isso, o próximo passo é você dar um start para que ele possa fazer essa... Start não, desculpa. Esse publicar para que você possa, então, gerar os arquivos de publicação. Eu cliquei aqui, o sistema está rodando e ele está jogando as informações lá. Pronto, terminou. Agora, eu vou abrir esse lugar aqui, esse caminho que ele me deu, tá? Então, eu vou vir aqui no meu Explorer e vou abrir esse caminho aqui. Deixa eu copiar ele. Ok. E vou colar aqui em cima para que eu possa abrir esse caminho. Abrir, está aí. Esse é o arquivo de deploy. Esses são os arquivos que eu tenho de todos os meus scripts dessa aplicação MVC. Está aqui o meu webconfig e está aqui os meus arquivos. dentro dela eu tenho as minhas DLLs que eu preciso para fazer com que ele possa rodar e tenho dentro do meu content, do meu content, né? O meu bootstrap e também tenho aqui dentro das views, as minhas views de sistema e aí está tudo rodando aqui, tá? Os meus controllers, nesse caso, ele não vem para cá porque os controllers ficaram tudo dentro de BIM, né? Então, já está tudo bonitinho. É um código que já está compilado e qualquer outra pessoa que pegar esse seu sistema não vai conseguir fazer alterações em cima dele. Por quê? Porque o seu sistema ele só vem, então, o HTML aberto. O resto, ele veio tudo fechado, ou seja, o código em si que é onde estão os modelos, onde estão os controllers, tudo veio compactado. E aí, você, então, não tem um código onde qualquer um pode pegar, baixar e sair alterando. A única coisa que ele pode mudar é os HTMLs, mas o código em si não porque o C Sharp tem o código blindado. uma vez que ele gerou esse BIM aqui, ninguém mais tem acesso ao código, tá bom? Então, essa é uma informação importante que vocês precisam saber também. Beleza, então a gente já tem aqui o arquivo de deploy, tá? Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é criar a conta lá na Amazon. Então, eu simplesmente entrei. Vocês podem digitar assim, ó. É... AWS, ok? Console. Se vocês digitarem isso no Google, vai aparecer pra vocês aqui, ó. AWS Console. Quando vocês clicarem, vai abrir pra vocês fazer a conta de vocês. Vocês vão clicar, vão fazer o cadastro, vão criar a conta de vocês de forma gratuita, tá? Vocês podem trabalhar aqui com servidores gratuitos e você só paga quando o seu serviço começar a rodar, quando tiver tendo lucro, aí você começa a pagar. Então, para desenvolvedores, você pode criar a máquina, fazer todo esse experimento que eu tô fazendo aqui pra vocês aqui totalmente de forma gratuita, tá bom? A mesma coisa funciona pra AWS, pra HostGator e vários outros. Hiroko, vários outros, tá? O Hiroko, inclusive, ele utiliza a AWS aqui pra criar algumas funções como servidor e tudo mais. A diferença é que aqui, ele te dá as máquinas e você configura. O Hiroko que eu já ensinei pra vocês, né? Ele te dá o gerenciamento todo pra você de servidor, de criar as máquinas e ele já te dá tudo pronto pra você. Nesse caso, não. Nesse caso, você vai ter que construir a sua solução aqui no Tete a Tete e é o que vocês vão ver comigo aqui, tá? Beleza. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Computação EC2. Esse é o grupo onde você começa a criar máquinas. E é aqui que eu vou criar uma instância nova, uma máquina nova pra que eu possa trabalhar com vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, em Launch e aí aqui ele vai mostrar os tipos de máquinas que eu quero. Então, eu tenho Amazon Linux, eu tenho Red Hat, eu tenho aqui vários, ó, Ubuntu, eu tenho vários tipos de servidores aqui que eu posso utilizar. Eu vou pegar esse daqui, ó, que é o da Microsoft Server, né, o Windows Server 2019 e é ele que eu vou pegar. Tá, peguei essa informação e aí ele vai mostrar aqui alguns outros. Eu vou pegar aqui, ó, a informação do Free, tá vendo? Essa aqui é uma informação gratuita, né, uma máquina gratuita que eu posso utilizar. Vou dar aqui um Next, né, e ele vai mostrar aqui alguns detalhes da máquina. Quanto número de instâncias eu vou ter, quantas instâncias eu vou ter pra mesma máquina, né? Nesse caso, eu vou ter uma instância só, não vou fazer múltiplas máquinas, vou fazer uma máquina somente, tá? Já expliquei pra vocês como é que funciona essa parte de múltiplas instâncias também em outras aulas. Vocês podem procurar lá no tal do seu programador que vocês vão achar. E também tem outras configurações aqui que eu não vou entrar muito em detalhe nesse ponto. Aqui é o tamanho do HD, né? Então, ou seja, 30 GB pro HD. Aqui algumas tags importantes que você pode colocar pra nomear essa máquina. Quando você tem um volume grande de máquinas é importante você ter algumas tags. E aqui a configuração de servidor que você tá fazendo. Que tipo de máquina que você vai ter. Essa máquina, eu quero adicionar uma regra nela porque ela vai ter que ter saída pra internet. Então, eu vou colocar aqui que ela vai ser um servidor HTTP. Tá bom? Então, essa informação aqui também é importante. Tá? E o review que é ali as informações gerais de tudo que você tá fazendo. Beleza. Agora eu vou dar um launch e vou criar essa conta. Pra que eu possa criar essa conta eu tenho algumas informações aqui que eu posso fazer. Criar uma chave pra que eu possa utilizar ou usar uma chave que eu já fiz. Eu vou criar uma chave aqui. Aula Aula-Upload-Background. A gente vai usar essa estrutura aqui essa chave pra criar tudo que a gente vai fazer aqui das informações desse sistema que a gente tá criando. Tá bom? Então, eu vou fazer o download e ele vai fazer o download dessa chave. Tá aí. Então, ele faz o download de um arquivo PEN. Esse arquivo PEN é um arquivo que você é um arquivo de segurança, né? É um arquivo que você faz ali a operação entre o seu sistema e as máquinas lá da ou seja, sua máquina local com as máquinas lá da AWS. Tá? Vou colocar isso daqui também aqui pra que a gente possa usar ele. Tá? Vou fechar. E aí agora eu vou dar um launch instance. Então, agora ele tá começando a criar a minha instância. Ou seja, começando a criar a minha máquina. E aí se eu vier aqui agora de novo e clicar aqui novamente em EC2, vocês vão ver que vai mostrar as listas de instâncias. Aqui tem algumas instâncias que eu já fiz. E aí eu vou clicar aqui. Vocês vão ver que agora ele tá criando a minha segunda instância. Eu vou colocar... Na realidade, a minha terceira, né? Tem algumas instâncias aqui. Ele tá criando essa minha terceira. Tá vendo que tá como pendente aqui. Se eu clicar aqui, ele vai atualizando. Tá vendo? Ó, atualizando. Então, ele tá inicializando aqui. Eu vou colocar o status aqui pra esse inicializando em primeiro, tá? E aí ele tá preparando essa máquina. Ou seja, a gente tem que esperar preparar essa máquina. O que eu vou fazer? Eu vou renomear isso daqui. Vou colocar aula upload arquivo pack ground. Então, ou seja, essa daqui, esse vai ser o nosso servidor da aula. Ele que a gente vai interagir, fazer todos esses processos das aulas que vai ser em três aulas, né? Que a gente vai ter que fazer, então, pra concluir todo o objetivo que eu quero ensinar pra vocês aqui. Tá bom? Então, eu deixo ele inicializando aqui enquanto a gente vai fazendo outras coisas. Eu vou ver aqui como é que tá a minha aplicação. Então, eu vou fechar esse dado. Já mostrei aqui pra vocês. É uma aplicação MVC comum. Vocês têm aqui um home controller que tem aqui algumas informações básicas. Eu só gerei essa aplicação. Mas isso aqui serve pra uma aplicação gerada ou uma aplicação criada. Qualquer tipo de aplicação que você fizer. seja ela C Sharp em MVC, seja C Sharp em AspNet, né? Ou seja, com Web Forms. Tanto faz. É o mesmo processo de publicar, pegar os arquivos e mandar lá pro servidor. Tá bom? O mesmo processo. Você vai usar da mesma forma. Agora, aqui também, você tem uma aplicação Windows que eu fiz, né? Deixa eu clicar com o direito aqui e vou dar um definir como padrão de inicialização. Vocês já viram como é que cria, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade como é que cria uma aplicação Windows, volta nas aulas pra que vocês possam ver, tá? Vou dar um inicializar aqui. Aí vocês vão ver que tem a aplicação Windows aqui que vai aparecer uma janelinha simples e um botão aqui dando um alerta, né? Pra que ele simplesmente possa ter algo pra que a gente possa fazer o deploy disso depois, tá? Ele tá dando um OK aqui. Deixa eu dar um OK. Ele vai depurar de novo. Beleza, depurou. Então, tá aqui. Eu tenho uma aplicaçãozinha. Eu dou um OK. Ele mostra um Oi básico. Uma aplicação bem básica mesmo. Então, como é que eu fiz essa aplicação? Vou voltar aqui. Tenho o formulário. Nesse formulário, eu abri a caixa de ferramentas aqui e coloquei um botão que tá aqui. Dei dois cliques no botão e coloquei aqui, ó. MessageBox.show. Oi. Pronto. Uma aplicaçãozinha básica. Essa aplicação, ela vai ter que rodar dados em background. Então, vocês vão ver esse negócio funcionando também, tá? Então, voltando pra minha aplicação web aqui, enquanto tá preparando minha máquina lá. Minha aplicação web. Vou deixar ela como padrão de inicialização novamente. Vou fechar isso daqui. Beleza. Tá. Aí agora eu vou voltar aqui para o meu... Opa. Não. SQL aqui não. Vou voltar aqui para o AWS. Tá aí, ó. Máquina já foi gerada. Tá rodando. Tá vendo? Bonitinho aqui. Eu vou dar até um status aqui. Tá aí tudo funcionando. Agora o próximo passo é a gente conectar nessa máquina, né? Como é que a gente faz para conectar nessa máquina? Existe esse botão Connect. Vocês vão clicar nele. Ele vai dar algumas opções para você. O nome da máquina. Vai dar aqui o... Quem que é o administrador. E aí, também tem essa opção aqui para você fazer o download para o seu desktop do arquivo, né? Do arquivo de conexão. Ou seja, do arquivo de conexão remota. A gente não vai usar ele porque a gente vai usar o nosso próprio do Windows aqui porque eu tenho uma configuração para mostrar para vocês, tá? Uma configuração para liberar, para a gente conseguir fazer transferência de arquivos. E aqui você tem o password, ou seja, a senha para que você possa acessar o servidor. Quando você clicar aqui em Get Password, ele vai pedir aquele arquivo PEN seu que você salvou, tá? Então você vai escolher aquele arquivo. E depois clicar aqui no botão Decrypt. Ele vai mostrar aqui toda a chave para você. Depois que você clicou no Decrypt, ele vai te mostrar a senha. Vou gerar aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Dado gerado. Agora eu vou entrar na configuração do meu Remote Desktop. Vou vir aqui em Remote Desktop. Vou clicar aqui no meu Remote Desktop, tá? E aí, nesse caso, eu vou começar a colocar as configurações aqui para fazer a minha conexão remota. Eu vou clicar antes disso em Mais Detalhes. Depois eu vou vir aqui em Exibição. Opa, Recursos Locais. Melhor. Depois que você clicar em Recursos Locais, você vai clicar aqui em Mais. E aí você vai vir aqui em Unidades e vai colocar o seu Disco C para ser compartilhado com essa máquina, tá? Então eu preciso que o meu Disco C seja compartilhado para que eu possa copiar da minha máquina e jogar para a máquina remota. Dei um OK. Beleza. Agora eu vou voltar lá nas configurações gerais e vou colocar aqui a informação do servidor que eu quero. Prontinho o servidor. Aqui é o Administrador. E aí eu vou dar um Conectar. Quando eu clicar em Conectar, ele vai dar essa mensagem. Vou clicar em Conectar de novo. Ele vai tentar fazer a conexão e vai me pedir a senha. Vou pegar a senha. Pronto. Coloquei a senha. Agora eu vou dar um OK. Aí ele vai dar essa mensagem aqui. Você vai clicar em Sim. Ele vai inicializar. E vai abrir aqui a máquina já pronta para você. Vai fazer aqui o load da máquina. Então vamos deixar ela rodar aqui. Está carregando como administrador. Beleza. Tudo carregado aqui certinho. Funcionando. Vou clicar aqui agora no Iniciar. E aí eu tenho aqui algumas informações importantes. Primeiramente, eu já tenho aqui uma máquina Windows. Posso trabalhar com ela normal. Agora a segunda coisa importante aqui é o seguinte. Eu preciso copiar os arquivos que estão lá na minha máquina, os arquivos de deploy, para cá. E como é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Explorer. Ele vai abrir. E aí aqui dentro do meu Explorer, dentro de nesse PC, ou seja, nessa máquina, você vai ver que você tem aqui o seu HD dessa máquina. E também tem aqui o HD lá da máquina Windows. Ou seja, a máquina que está funcionando. A minha máquina original. Então cliquei aqui, vi a conexão de internet, ele está fazendo aqui essa transação. E eu vou pegar esse dado e vou jogar aqui para a minha desktop. Então copiando para cá, ele vai fazer essa cópia do que está na minha máquina para o servidor aqui na AWS. Então deixa ele fazer essa cópia aqui. E aí, agora a gente vai mexer com outras coisas. Então deixa ele terminar. Com isso, eu vou clicar aqui no inicializar. E aí eu vou vir aqui em Server Manager. No Server Manager, eu posso colocar então as informações de eInternational Information Services. Ou seja, o IIS, que é o servidor que vai rodar a nossa aplicação C Sharp. É igual o servidor do Apache, igual o servidor da Ginex, igual o servidor que a gente roda local quando a gente está criando uma aplicação C Sharp. Quando a gente cria uma aplicação C Sharp, vocês notam que aqui embaixo ele mostra que ele starta um servidor para vocês. Está vendo? O servidor IIS, que é o servidor que faz com que a sua aplicação rode no seu local. Agora lá no servidor, você tem que configurar esse servidor aqui, que é o IIS, para que ele possa funcionar. Tá bom? Aí eu vou clicar aqui no adicionar Rully. Nesse caso, ele ainda está inicializando aqui. Deixa ele carregar. Mas eu vou clicar aqui para ver se ele já foi. Acredito que já foi. Cliquei em inicializar. Prontinho. Agora eu vou dar um Next aqui. Vou dar o Next novamente, para ele começar a buscar os dados que vai instalar. Ele vai instalar nessa máquina, então eu vou dar o Next. E aí aqui, agora eu vou procurar qual que vai ser o Internet Information Service. Ou seja, eu quero um Web Server. Então é essa informação que eu vou adicionar. Adicionar a feature dela. Vou ir para o próximo. Nesse caso, eu estou instalando uma versão, uma aplicação AspNet. Então eu vou colocar aqui todas as versões que eu tenho do AspNet, para que a gente possa ter tudo o que a gente quer aqui para o AspNet. Não necessariamente você precisa instalar tudo. Mas nesse caso, eu estou instalando para que a gente possa fazer os nossos testes aqui. Tá bom? Então deixa eu fechar aqui. Beleza. Agora eu vou dar um Próximo. Próximo novamente. Aqui vou revisar as configurações que eu estou adicionando. Bonitinho. É isso mesmo. Aqui está tudo certo. Então Próximo. Eu não vou instalar FTP neste momento. Então Próximo. Instalar. Prontinho. Instalação concluída. Vou dar um Concluir aqui. Nota que agora ele já começou a colocar alguns dados de servidor aqui. Mas mesmo assim eu vou fazer uma revisão na minha instalação, porque eu preciso instalar todas as informações do .NET. Se eu não instalar as informações do .NET corretamente, ele vai criar um servidor web, porém ele não vai deixar funcionar a minha aplicação AspNet MVC. Então para isso eu tenho que revisar aqui para ver se está tudo funcionando. As seções do .NET, ou seja, da aplicação AspNet, tem que estar marcada. Então olha aqui. Essa aqui precisa estar marcada. Então deixa eu adicionar as opções aqui do .NET. Então eu quero que ele rode Asp também, caso eu precise rodar Asp. CGI, caso eu precise rodar X de CGI. Websocket, caso eu precise. Então deixei aqui o meu servidor completo, tá? Com todas as informações. Querendo rodar uma versão mais antiga, uma versão mais nova do Framework. Ou também as informações aqui de CGI e Asp também no meu servidor IIS, tá? Vou dar um Next novamente. Next vou instalar também essas configurações aqui para eu deixar ele completo. Pronto, pessoal instalado. Agora eu vou dar um Close aqui. E vou mexer no meu IIS, tá? Então eu vou clicar aqui no meu Management. E vou dar aqui um Go to IIS, tá? Para ele ir para o meu IIS International Services. Vou clicar aqui novamente. E vou ir lá para o International Information Services. Beleza, abriu aqui. Tá? Aí agora eu tenho aqui o meu servidor web. Olha lá que legal. Vou clicar abrir aqui para expandir. Tem aqui várias informações do .NET instalado, MindType, várias outras coisas que você configura aqui para um servidor web, tá? Vou abrir aqui novamente. Aqui você tem um servidor web já configurado, tá bom? Vou clicar com o direito e vou mostrar para vocês aqui ele rodando. Vou vir aqui no Manage Website e vou dar em Browse. Clicando aqui em Browse, ele vai abrir aqui o servidor web e vai rodar aqui na minha máquina. Independente de onde que você esteja instalando uma aplicação .NET, lembre-se, ela sempre vai ficar aqui no IIS, tá? E sempre vai ter essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Dentro do servidor, na máquina física que vocês vão ter, vai aparecer exatamente isso. É essa configuração que eu estou fazendo com vocês aqui, que é o que vai mostrar independente de onde que você instalou, tá bom? Então olha aqui, abriu aqui um servidor web local, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Então abriu aqui um servidor web local e está aqui rodando o meu International Information Service. Está rodando aonde? No Local Host, tá? Então esse servidor já está funcionando no meu Local Host. Na máquina de vocês, vocês podem também instalar o IIS e ficar desse jeito aqui funcionando. Vocês só precisam liberar a porta da máquina de vocês para que ela possa ter um IP externo. E esse IP externo você consegue navegar e ter o seu sistema. Depois, obviamente, você pode colocar um DNS em cima desse IP externo, tá? Beleza, funcionando aqui. Aí agora, voltando para a minha aplicação, o que eu quero fazer? Eu quero ver esse diretório. Então vou clicar aqui em Explorer para ver os dados que tem desse diretório. Então o endereço que ele põe aqui é sempre c2.net.pub www.root. E aqui as informações. Aqui eu tenho, está vendo? Um arquivo HTML, que é o meu arquivo de inicialização. Eu vou editar esse arquivo e vou botar o H1 aqui para vocês verem. Vou botar aqui o H1 e vou colocar teste e vou fechar esse H1. Está aqui. Fechei o H1, salvei. Agora eu vou fechar isso daqui. E vou dar um reload lá no meu browser. Dei um reload no meu browser aqui. Está aí o H1 que eu fiz. Agora, olha que interessante. Eu vou sair daqui do meu servidor e vou vir aqui para a minha instância. E aqui eu tenho um IP. Está vendo esse IP aqui? Esse IP aqui é o IP da máquina. Ainda não é o IP externo, não é o IP elástico, né? Porque ele aqui é o IP de uma máquina somente. E você pode colocar um número de IP para várias máquinas, tá? Então, neste caso, é um IP somente. Então, eu vou clicar aqui e abrir. Eu vou rodar. Olha que interessante. Já estou rodando na minha máquina algo que eu instalei naquele servidor. Está vendo? Agora, basta eu criar um DNS e indicar lá na seção A para esse IP que ele vai funcionar. Se vocês procurarem Deploy no Tornos do Programador, vocês vão achar eu escrevendo isso no registro BR, mostrando como é que faz essa configuração, tá? Ou qualquer registro que vocês forem colocar, se vocês ligarem lá, eles vão dar o suporte para vocês para ensinar para vocês como vocês colocam esse número de IP, tá bom? Beleza. Então, está aí funcionando. Você já tem um servidor rodando. Agora, a gente precisa jogar nossa aplicação para lá também, né? Então, ele está carregando aqui a nossa aplicação. Está fazendo a cópia. Olha, já está quase terminando a cópia. Está vendo? Quase terminando a cópia. Enquanto isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha AWS, no meu serviço AWS. E o que eu vou fazer aqui também? Existe um tipo de serviço aqui que a gente tem, que é para a gente colocar esse IP aqui como um IP único, um IP que a gente possa utilizar. E aí você tem esse Last IP aqui, que você configura o IP que você quer para aquela instância, tá? Então, deixa ele terminar de fazer a cópia. Que aí eu já vou configurar esse IP aqui também. Voltando lá. Terminar de fazer a cópia. Esse aqui, como é um servidor gratuito, então a internet dele é bem lerdinha. Então, essa transferência via internet aqui está demorando bastante, tá? Uma outra solução que você tem, se você tiver um servidor mais parrudo, você consegue fazer essa transferência mais rápida. Ou também uma outra solução que você tem é criando um servidor FTP para esse servidor que você tem. Que aí a sua internet consegue fazer um FTP para aquele servidor, ou seja, esse servidor que você está arrumando. Ou fazer um SFTP, ou seja, tem várias... SCP na realidade. Tem várias formas de você transferir dados de um servidor, de uma máquina para um servidor, tá bom? Eu usei essa daqui, que é a mais simples de todas, para que vocês possam ver. Mas você tem várias ocasiões aí para, inclusive, deixar essa taxa de transferência mais rápida, tá bom? Então, vamos esperar ainda fazer essa transferência. Pronto, o código foi copiado. Agora, eu vou vir aqui diretamente no meu InetPub e vou apagar esse arquivo aqui, ó. Então, vou deletar ele. Deletei, olha lá o que vai acontecer, ó. Vou voltar aqui no meu servidor aqui, ó. E vou dar um Reload. Olha isso. Ele já dá erro, né? Um Forbidden, porque não tem arquivo nesse diretório, né? E aqui ele não mostra. Ele mostra um erro aqui que não tem tanta informação. Agora, se você vai no seu próprio servidor e dá um Reload, ele te mostra o que é que está faltando. Ele está falando que não tem um arquivo aqui. Você precisa de um arquivo de inicialização. E ele não tem. E aí, onde está os arquivos de inicialização, o arquivo que a gente copiou, né? Então, a gente tem esse nosso arquivo aqui. Eu vou voltar aqui para o meu Desktop. Tem aqui minha pasta Deploy, né? Eu tenho aqui os meus arquivos e eu vou copiar esses arquivos aqui e vou jogar lá para o meu InetPub. Então, eu vou voltar aqui no meu InetPub, www.root. Está aqui. Deixa eu jogar para cá. Então, eu copio desse e jogo nesse, tá? Então, está aí. Já feita a traça de transferência, bonitinho. Bonitinho aqui. Fechou esse. Aqui também eu vou expandir. Está aí. Agora, eu vou voltar aqui no meu Browser e vou dar um Reload. Vocês vão ver que agora ele vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque agora ele está compilando ali a informação do C Sharp com o IS. Então, eu peguei essa informação do C Sharp, joguei para cá. Agora, ele está fazendo essa compilação para deixar o código pronto. Uma vez ele compilado, já era, vai funcionar. E aí, você pode rodar o site normalmente. Então, ele está fazendo essa compilação aqui para deixar no seu local, né? Ou no local aqui do sistema funcionando. Então, deixa ele terminar de carregar. Está aí. Carregou. Então, aqui, funcionando normal, né? Agora, eu vou voltar lá para o meu serviço e vou dar um Reload. Olha. O meu serviço web. Está aí, funcionando no IP aqui. Tudo bonitinho, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na AWS e vou configurar o meu Elastic IP. Então, aqui, eu vou alocar um novo IP. Então, eu quero criar um novo IP e nesse IP eu vou deixar aqui na Amazon Pool. Ou seja, é o Pool da Amazon. Vou criar. Está aí. Criei um novo IP. E esse IP eu vou alocar para alguém. Então, tem esse IP aqui. Para quem que eu quero alocar? Eu vou clicar aqui nela, né? Em Ações. E vou fazer aqui um Associate. Nesse Associate, eu vou pegar qual instância que eu quero. E a instância que eu quero é esse do Upload Background. Então, eu vou colocar esse IP aqui como meu IP principal. Ou seja, o IP que eu vou usar em todos os lugares. Ou seja, o IP que eu vou colocar no meu registro. Então, está aí. Gerou o IP para mim, tá? Então, esse é o IP elástico. E aí, agora, eu posso usar esse IP aqui em todos os outros lugares. Esse IP que era antigo, ele para de funcionar, tá vendo? Ele não vai rolar mais. Isso aqui também eu posso trocar esse IP, tá vendo? Se eu quiser trocar um IP, aquele IP lá, o pessoal está acessando, foi hackeado, eu posso trocar. Também eu posso fazer isso. Porque quando eu corto, quando eu faço essa troca, esse IP aqui antigo, ele para de funcionar. Agora, ele só possa funcionar no IP novo, tá vendo? Então, meu IP novo aqui, já está rolando também. E aí, eu posso fazer a configuração aqui. Então, eu posso fazer aqui vários IPs diferentes e associar esses IPs a máquinas diferentes, a instâncias diferentes. Deixando com que o meu sistema fique mais controlável aqui também pelo IP. Mas, tanto faz. Se você quiser usar o IP lá que foi gerado na hora que você gerou a máquina, você pode. Se você quiser usar o IP lá, acho que você também pode. Mas, uma vez que você alterou o IP lá, ele altera o IP aqui. Ou seja, agora você tem um novo IP, um novo público IP para você simplesmente conseguir alterar. Acessar a sua aplicação, tá bom? Então, novamente, rodando aqui, a aplicação rodando, tá aí, tá bom? Pessoal, então, esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Construir uma aplicação, fazer o deploy dessa aplicação, colocar essa aplicação num servidor, né? Que é o que a gente fez aqui. E deixar esse servidor rodando. Agora, eu vou simplesmente, como trocou o IP, ele caiu a minha seção. E aí, agora, se eu quiser conectar de novo, é só digitar os dados de conexão novamente. Então, eu clico aqui em Connect. Ele vai mostrar os dados de conexão. Pego meu password e faço ali a conexão de novo na máquina, tá bom? Então, é isso. Tá legal? Então, pessoal, esse é o intuito da aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer o upload de arquivo. E também, fazer a ligação desse upload com o banco de dados. Então, para isso, a gente vai ter que criar um outro serviço, que é o RDS, para fazer essa conexão. E depois, na terceira aula, que eu vou fazer em sequência dessa aula aqui, fazer a aplicação rodar esse arquivo. E processar esses dados que estão no arquivo CSV, tá bom? Então, se você gostou, pessoal, não esqueça de dar um like, compartilhar. Manda para aquele seu amigo lá, que está querendo aprender um pouco mais sobre a Spinege. Está querendo aprender como é que faz um deploy da aplicação dele. Ele precisa saber disso, tá? E também comenta aqui, se você tiver alguma sugestão de alguma aula nova, de alguma coisa nova que você queira que eu faça aqui para você, tá bom? Não esqueça lá também de ligar o sininho, para que você possa receber as informações de novas aulas. e saber a sequência dessas aulas que eu estou fazendo também, tá bom? Então, é isso. Vou ficar por aqui. Até mais e até as próximas aulas.